Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Octaneal Included, a nossa base do verão está chegando. A galera já meti bronca aqui na decoração da área de... deixa eu limpar aqui o chão, está muito sujo. Já meti bronca aqui na área do refeitório, que faltou umas paredinhas de fundo para finalizar legal. Acho que eu não consigo construir mais nada aqui nessa área aqui, como esperado não dá realmente, perfeito. Eles vão limpar aqui, aqui os pedestais, faltou limpar nessa relíquia aqui, esqueci. Tem que fazer ali a estrutura, ela é alta, deixa eu ver aqui, já deveria estar na base já. Ela seria esta daqui, análise de artefatos, ela cabe aqui, não cabe por causa da lâmpada, ela caberia aqui. Aqui ela não cabe, e ela é uma estrutura de ciência, né? Se eu tirar a lâmpada daqui, perde o efeito de laboratório, mas... Who cares, né? Não, não perde não, porque a duplicadora está dando o efeito. Tira aqui também, e tira aqui os cabos de automação, e vamos colocar ela aqui para fazer a limpeza do equipamento. Pronto, pode ligar aqui. Bom galera, a realidade é a seguinte, tá? A minha base, ela não está conseguindo manter a produção energética, tá? Eu tenho energia de sobra, que seria no hidrogênio, eu tenho 158 quilos por bloco de hidrogênio desse lado, e do outro... E eu dei sorte, né, que as células eletrolíticas não travaram, né? Eu estou tendo, às vezes, algumas quedas de energia, por causa da demanda agora. Então, qual seria o correto aqui? O correto seria repetir essa sala, né? O correto seria repetir ela para eu dobrar essa produção energética aqui. Só que para fazer isso, eu teria que tirar essa galera daqui, ó. Né? Toda essa minha produção de comida aqui, eu tenho comida aí por um bom tempo. Caramba, eu tenho muito churrasco. Pô, eu estou levando no churrasco a base. Eu nem me toquei, agora que eu fui perceber. Hum... Então, eu já posso tirar essa área aqui. Só que se eu dobrar essa área aqui, o que vai acontecer automaticamente? Eu preciso lidar com todo esse calor aqui, ó. E este é o problema atualmente. Para eu subir essa base mais um pouco. Então, eu acho que eu deveria abusar e colocar dos dois lados aqui. Ó, eu tenho espaço dos dois lados para fazer, ó. Para reprisar isso aqui, ó. O que eu copiaria disso aqui? Tudo. Né? Eu posso simplesmente chegar aqui e dar um copy. Os canos. Cano? Cano não precisa. Vou tirar uma foto aqui. Todos menos... Canos. Canos de líquido. O resto, tudo. Vamos fazer um teste? Isso aqui precisa acontecer, tá? Então, ficaria essa sala... Falar disso, essa sala de energia não está nas blueprints. Nas blueprints eu preciso colocar. E aí, ficaria deste lado aqui com dois de espaço, né? Um, dois... Peraí, tá certo isso, Marcelo? Porque aí você vai ter problema aqui, né? Com essa área aqui. Ou não? Mas na verdade não vai, que aqui depois vai ser... Vai ser por tubulação, né? Eu só preciso deixar dois espaços aqui para eles subirem e descerem, ó. Hum, vai pegar a área quente aqui, ó. Como é que está a temperatura? 1.300? Eu vou conseguir lidar com essa temperatura? Hehehehe. Ah, essa pergunta aí, Marcelo. Eu vou dobrar para o lado esquerdo primeiro. Depois eu tiro lá. Eu não preciso de duas ao mesmo tempo. Depois eu faço a outra. Aqui é por falta mesmo de capacidade energética, tá? Que está dando ruim. Aí, dois espaços aqui, ó. Isso. Perfeito. E aqui eu consigo... Peraí, eu copiei coisa a mais aqui, né? Não era... Não precisava dessa área aqui. Dos transformadores. Não precisa, na verdade. Não é que não precisava. Não precisa. Mas aqui eu vou fazer isso aqui. Vocês entram por aqui. Vocês entram por aqui. E vocês entram por aqui. E aí escava o restante. Vou botar esses duplicantes para trabalhar. Como é que está o acesso aqui? O acesso está bom? Mais ou menos, né? Mas para quem é, está bom. Essa área aqui eu vou remover, tá? Não tem por que ter os transformadores aqui, não. Remover. Aí. E aqui eu vou ter que enganchar essa saída aqui. Esse cabo de alta potência. Eu não preciso que ele saia por uma sala, né? Não tem necessidade disso aqui ser fechado. Ele vai vir por aqui e encaixar aqui. Vai entrar de novo no sistema. E aí eu já tenho duas bombas aqui dentro. Eu coloco mais duas. Soterrado. Muito bom. Aqui que beleza. Não, não é para travar a câmera não. É para desmontar o bloco. Soterrou logo dois. Aí rapidinho ele... Soterrado de novo. Isso é estranho como isso ficou comum no jogo depois das últimas atualizações, né? Dos duplicantes que conseguiriam se soterrar dessa forma com tanta facilidade. E aí tem duas bombas lá dentro. E aí essas duas bombas aqui... Como é que está esse cabo aqui? Ele está vindo da onde e está indo para onde? Nossa, isso aqui nem existe. Olha isso. Aí. Pronto. Ah, é porque está de alumínio. Pode ser ferro. O vulcão de ferro voltou a ficar ativo. Acho que do alumínio também. Sim. Já voltou ativo já. Já tem o alumínio de novo. O vidro já voltou a ficar positivo. Então as escadas de vidro já estão disponíveis aqui. As escadas de luxo. E eu acabei copiando o cano, né? Agora que eu me toquei. Cancela os canos, pô. Aí. Pronto. Não precisa de cano aqui nessa área. Os cabos aqui para construir eu vou ter que trazer isso aqui até aqui, né? Porque senão eles não conseguem finalizar essa área. Transformadores tudo certo. O cabo vai vir para cá. A automação já vai estar ok. Já vai estar tudo ok. A automação passou por fora em algum ponto? Não. Está tudo do lado de dentro. E aí aqui. Essa energia aqui é o seguinte. Ela já deveria estar sendo utilizada deste lado aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer? Ligar, né? Cabo condutivo. Pode ser de chumbo. Ele vai entrar por aqui. Aqui ele vai fazer esse percurso. E vai interligar tudo aqui, ó. Inclusive as bombas. Dessa forma. Aqui. Aqui. E aqui. Eu vou começar já a puxar a parte da tubulação. Que ela vai entrar aqui. Depois eu dou uma espetada aqui. Alguém está preso. Se fez uma bagunça é porque está preso. Olha aí que beleza. Por quê? Porque eles não... Não vem aqui e não escava essa porcaria dessa porta aqui. Tem que pôr uma sub-10 para eles falarem assim. Ah, tá. Tem que tirar esse bloco de arenito daí, né? Aê, meu filho. Obrigado. Pronto. Agora todo mundo está livre para sair. Eles vão voltar mijando. Vamos ver como é que ficou aqui o sistema de retirar o xixi. Vamos ver. A Valentina se mijou, né? Ela voltou para respirar. Vamos ver. Uma gotinha vai ter que cair aqui, ó. De algum traje. Essa bomba aqui vai ter que puxar um xixizinho. Opa. Olha lá. Caiu aqui. Vamos ver esse xixi passando aqui. Olha lá. Muito bom. Show de bola. Dois quilinhos de xixi. Sistema funcionando perfeitamente. Deixa eu colocar a ponte aqui antes que eu esqueça. A ponte aqui. E vamos dar energia. Caramba, está os dois lados interligados. Agora que eu me toquei. Ó. Eu interliguei aqui. E aí interliguei aqui, ó. Então se passar de 4K já vai dar problema. Eu só priorizar esses cabos aqui. Construção. Né? Que aí eu já desconecto aqui, ó. Já tem energia vindo de lá para cá. Deixa eu ver. Não, ainda não. Desconectar aqui é perigoso. E aqui embaixo não está ligado em nada. Ah, não. Está na porta. Então vamos trazer esse cabo até aqui, ó. Dessa forma. E aqui não precisa mais. E assim a gente vai deixando cada vez mais enxuta a coisa. Construíram tudo? Construiu esse último aqui, maldito? Ah, aí eles não precisam entrar mais aqui, né? Então aqui eu já posso dar o players aqui, ó. Limba. E esse cabo aqui já não existe mais. Até aqui, pelo menos. E nem esses cabos aqui, ó. Pode tirar tudo. Essa ponte também tem que trocar. Vamos montar e colocar outra. Vai ficar bonito. Ponte condutiva aí, beleza. Na verdade aqui não precisa de ponte, tá? Eu poderia simplesmente pegar esse cabo e passar ele por aqui, ó. Não tem problema, tá? Isso aqui conta como uma ponte. Mas já foi. Certo? Vamos subir a prioridade de construção aqui para 9. E aqui eles não construíram porque eles não alcançam. Fecha isso aqui. Já vamos trocar aqui, ó. Essa bomba vai interagir com essa. Constrói aí, por favor. Não construiu. E essas duas bombas aqui, elas vão passar e interagir aqui, ó. Só que por enquanto, deixa no players, né? Deixa no players por enquanto. E aqui não vai ter mais essa interação aqui, ó. E o Mauro chamando no ronco. Ó. Ó, tem 21 diários aqui. Por que eles não estão levando o diário para a máquina? O que está acontecendo? Permitir uso manual. Qual que é a tarefa? Ah, é a tarefa de armazenamento. Olha aí. Não é de suprir. Mas não faz sentido, né? Essa tarefa não ser suprir. Ai, meu Deus do céu. Aí é sacanagem demais. É uma tarefa de suprir, pô. O negócio não está armazenando. Eles entram ali para ser utilizado. Tá, vamos pegar alguém aqui. Pegar os mais recrutas. Tem o Codex. Então, o Codex. Prioridade alta aí na armazenagem. E o Samuka. Os dois vão ficar na prioridade alta aí. O problema... É, eles já ficaram com a tarefa... Ó, já foi para a tarefa atual. Mas o problema dessa tarefa é que ela entra em... Né? Ela entra em combate com essa daqui que também é suprir. Ó, armazenar, desculpa. Essa aqui está certo. Essa aqui realmente é uma tarefa de armazenagem. Mas eu não concordei não com essa tarefa aqui ser de armazenagem, viu? Achei bem estranho, inclusive. Eu estou sem gerar o sono por causa disso. Que doideira. Segunda estação de energia, hein? Vai que vai. Isso aqui pode sair. Deixa eu só aumentar a prioridade aqui. Porque senão eles... Essas bombas aqui vão ficar vacilando aqui, né? Mas é que tem a outra do outro lado, né? Para suprir aqui também. E ainda tem espaço aqui para mais uma bomba. É, se eu reorganizasse melhor aqui, teria espaço para muitas bombas, né? Mas tá bom, não vai precisar mais que quatro, não. E essa área aqui eles podem limpar assim que eles quiserem. Bom, para resolver esse problema do suprir, não entrar em combate lá com o outro, eu posso, em vez de colocar K9, eu coloco K8 aqui, né? Toda vez que eu for usar tarefas de armazenar material, eu uso o 8 em vez do 9. Porque aí eles vão fazer primeiro a 9, que é a mais importante. Que seria lá abastecer o sintetizador. Mudar tudo para 8 aqui as tarefas de coleta. Tem duplicante? Tem, mas não tem duplicante bom. Opa, sementinha da alegria é bom, hein? Bom, acho que aqui nós encontramos a situação que o Mauro comentou a respeito do mod dele. Que é quando você copia uma blueprint cola e você não tem o material para construir com ela. E você está usando o mod de construir sem materiais. É isso aqui que ele estava se referindo, que pode ter esse problema. E essas portas tomando dano aqui não tem problema nenhum. São portas que não faz diferença nenhuma tomar dano. Inclusive eu posso até desabilitar o reparo delas. São portas divisórias dessa forma. Por quê? Porque eu não tenho alumínio para construir isso aqui. E mesmo assim eu consegui colar a blueprint. Porque o mod permite que eu construa sem materiais. E aí ele não vai buscar o material mais próximo. Porque ele já está marcado para alumínio. Dá um conflito entre os dois mods. Mas eu acho que é um conflito que é aceitável. Dá para relevar. Eu acho que era isso que o Mauro queria dizer com utilizar o mod dele junto com o de construir sem materiais. Interessante. E aí temos outro detalhe aqui para resolver. Que é o fato de eu ter aumentado o loop de temperatura. E eu não repus a água. Onde que vinha a reposição dessa água? Eu acho que ela vinha daqui. Só que como eu comecei a puxar outras águas. Eu posso repor ela por aqui então. Eu acho que eu posso pôr uma ponte aqui para repor ela aqui. Quer ver? E aí eu faço a reposição aqui nesse ponto. Uma água de banheiro já. No esqueminha sempre água poluída. E aí quando chegar o loop aqui. Olha lá, já está chegando. Aí vai repor a água poluída do cano. É sempre bom ter um loop de reposição. Uma ponte. Sempre com uma ponte. Para ter a prioridade sempre no cano. Olha lá. E aí vai começar a entrar aqui. Aí ele vai parar. Quando chegar... Nossa, o loop... Nossa, estava faltando muita água no sistema. Olha aí. Dessa forma que funciona a prioridade. Agora, como aqui tem a prioridade. Aqui parou de trazer a água para cá. Mas eu acho que talvez dê algum problema. Porque eu tenho uma saída branca aqui. E outra do outro lado. Aí pode ser que esse excedente de água poluída. Não vá para onde deveria estar indo. Que é lá para... Para cá. Então só para garantir. Depois eu dou uma olhada aqui com mais calma. Eu vou desconectar aqui com o Plears. Só para a água ir para o lugar onde ela deveria estar indo. Que é para lá. É isso mesmo. Ela também deu problema. Eu posso inverter isso aqui. Eu causo a prioridade. Eu tiro essa ponte daqui. Vamos resolver agora então. E eu faço por aqui. Ou por cima. Não, por cima não dá que tem outro cano ali. Eu puxo por aqui. E aí aqui eu ponho a ponte. Aí eu vou dar a saída sempre para cá. A prioridade vai ser repor aqui. Caso tenha necessidade. Caso não tenha como repor. Passa direto. E vai para a filtragem. Já removeu a ponte. Aí isso aqui vem aqui pronto. Agora eu dei uma direção só para a água poluída. Caramba, tem que tirar esse cabo aqui Marcelo. Porra. Como é que você quer colocar uma bateria em cima de um... Bom, ele está guardando alumínio, né? Para a construção disso aqui. Deixa eu colocar aqui um... Alta potência. Pode ser de ferro. Não tem problema. E aí tudo que está faltando aqui no momento é alumínio. Já estão até dando upgrade aqui nos viradores. Calma aí, gente. Deixa eu só fazer essa área aqui. Deixa eu ver como é que está o vulcão de alumínio. Tá, ele está ativo já. Eu espero ou vou para o ferro aqui? Eu tenho que ficar desconstruindo e construindo de novo. É, aqui eles já tinham entregado já o alumínio. Aqui falta... Ah, agora começou a vir o alumínio. Está vendo? Ele está saindo do vulcão. Aí já ficou disponível aqui para construir de novo. Acho que duas erupções eles terminam isso aqui. Enquanto eles vão fazendo isso... Olha o meu... O meu pool de baterias fica cada vez maior, né? Essa bateria aqui, olha... Ela está interagindo com essas baterias aqui, olha... Olha lá, elas estão interagindo aqui. O que está faltando? Geração de energia. É isso que está faltando. Bom, cadê o vulcão? Quanto falta? Ah, já vai entrar em erupção. O que vai acontecer? Produção extrema de energia e as baterias carregam. Né? Mas o problema é a carga baixa no momento. Mas a gente vai resolver isso aí logo mais quando entrar no... No... Nos vulcões lá de cima, né? Isso aí vai ser fichinha. Ai, vamos lá. Vamos mexer agora com essa daqui que eu estava... Eu estou pensando ainda o que eu vou fazer com ela. Mas provavelmente eu vou trocar esse bloco aqui. Então aqui vai ser bloco adiabático. Provavelmente eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou isolar ela dessa forma. Assim. E ela vai pegar aqui, olha. Para manter, né? Essa parte aqui. Eu até poderia abrir um pouquinho mais para cá. Aqui você tem que passar, Marcelo. Aqui seria legal ter uma porta para eu poder trabalhar, né? De airlocking... Porque depois vai... Isso aqui vai ter... Vai ter hidrogênio aqui dentro a 500 graus. Então não pode ser de chumbo nada aqui. Né? Nessa parte inferior aqui. Aí a minha ideia é a seguinte. É... Esse hidrogênio, ele vai entrar em contato com essa área aqui, olha. E aí eu poderia fazer uma condutividade entre esses materiais. Isolando as bombas. Eu posso pôr duas bombas aqui para puxar de 1 em 1 kg, né? As bombas aqui, elas até podem ser de aço. Aqui está centralizado? Tá, né? Não, não está. Não tem como ser centralizado. Não sei o que eu coloque espaço entre as duas bombas. Tipo assim. E aí a condução desse calor vai acontecer só na parte superior. Então aqui teria uma proteção térmica. Vocês ficaram presos, é claro. Pode desmontar aqui. E abre aqui para você sair, senão você vai se prender também. Deixa eu só tirar a pontinha aqui para eu ver se está dormente. Vai se prender, ó. Ó, ó. Está doidinho, ó. Claro, claro, claro que ele ia se prender. Sai daí, vagabundo. Aí, aí vem uma escada para esse lado aqui. Os duplicantes conseguem entrar lá para trabalhar. A parte de baixo vai ser isolada da de cima. E toda vez que o hidrogênio... Hum, eu tenho que primeiro... Espera aí, deixa eu só resolver um detalhe aqui. Tirar esse armazenador daqui rapidão. Só para eu dar uma condutividade aqui para a coisa. Eles conseguem pôr um bloco aqui? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, senão eu posso atrapalhar isso daqui, ó. E eu estou sem energia aqui porque o cabo desconectou, Marcelo. Olha aí que beleza. Aí não tem energia na porta ali para eles irem embora. Coisa bonita, né? E nessa brincadeira tem duplicante sufocando. Vai, meu filho. Vai que você vai morrer. Vai, 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 vai. Respirou. Quase, quase, quase o Matheus foi de base. Faltou bem pouquinho. Está dormente. É, mas é arriscado. Simplesmente abrir aqui por abrir. Hum, meus duplicantes não conseguem descer aqui porque eu tenho que ter... Uma estrutura para eles pisarem em cima. Que seria... Opa. Eu não gostei muito desse negócio ser feito de metal refinado, não. Pode ser aqui e eles conseguem descer. Se não, eles não conseguem passar nessa parte. Me incomodou bastante essa estrutura ser de metal refinado, para falar a verdade. Olha eu perdendo água poluída aqui. Eles conseguem chegar aqui? Conseguem. E aqui deve estar geladinho, né? Deixa eu ver. Falei? Bom, eu estou conseguindo drenar toda a água aqui dessa área. Pelo menos isso aí está certo. Porque aqui estava entupido. Aê, meu filho. Leva essa água gelada lá para baixo. Bonito. Esse vulcão está ocioso. Acho que eles não conseguem acessar esse metal aqui. Eu acho que o problema está sendo esse aqui. É, não consegue. Tem três de altura aqui. Eles não conseguem passar aqui. Tem quanto de alumínio? 150 deve ter mais aqui. Tem o alumínio aqui disponível. Esse tempo todo eles só não conseguiam acessar. Mandaram eles construir aqui rapidão. Para acessar o alumínio e finalizar lá em cima a sala. E o vulcão entrou em erupção. E eu perdi, mas não tem problema. A gente já sabe que está funcionando como deveria. Então aumentou a minha produção energética. E aí para de dar aquelas falhas na energia. Aqui está marcado para não fazer, para não analisar nenhum artefato. Pelo simples fato de que a pia está exposta. Então eu tenho que jogar ela no chão. Remover. E aí fica disponível aqui para fazer análise. Alguém está vindo. É o Pedro Careca. E está atorando aqui agora a recriação. Eles estão no túnel de vento. Porque agora tem energia sobrando. Deixa eu colocar aqui a plantinha. Agora tem energia de sobra. Tem duplicante? Mas eu fiquei impressionado como não vem uns duplicantes poderosos para mim. Eu vejo os caras postando os duplicantes que vem para mim e nunca vem. Não vem uns duplicantes com 15 de um bagulho. Não vem, não vem. Para mim não vem. Olha aí. Não tinha nada de alumínio aqui nesse vulcão. Não tinha nada. Só tinha 17 toneladas. É brincadeira, né? Você vê um bloquinho de inacessibilidade pode te detonar totalmente. Está tomando dano aí, né? 75 graus. Eu troco você para a máguma de ouro. Não tem problema não. Você. Você. E você. Vou trocar para a máguma de ouro. Talvez vocês também. Os outros eu acho que não vai ter necessidade. Aqui não tem nada para configurar em termos de automação, né? Já está tudo ok aqui. Não precisa configurar nenhum tipo de sinal. E aqui eu troco para geradores de amálguma de ouro. Carinho, né? 800 é pauladinha, tá? Toma. De amálguma de ouro. Copiar as configurações daqui para cá. E aí eu acho que eu já posso começar a soltar o hidrogênio para cá, né? Para a gente resolver essa parte aí. Coisa linda. Hidrogênio para lá, hidrogênio para cá. E começar a gastar, né? Porque está sobrando, pô. Vai levar para o... No caixão não tem gaveta. Aí, ó. Começou. Estão carregando a bateria. Inverteu. Ok. Eles estão mantendo aqui. Certinho. Só vou copiar as configurações dessas duas baterias aqui, né? Porque elas estão desligando no zero e indo até cem. Então eu vou copiar aqui, ó. 70, 30. Na verdade, eu já posso baixar muito isso aqui. Elas estão como 70, 30. Eu posso colocar... Eu acho que eu posso dividir pela metade agora, né? Eu posso colocar 15. Acho que eu não consigo apertar o botão para... Posso colocar 15, 35, que é a metade do que está agora. E aí eu copio para essa e copio para essa aqui. Certinho. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa diferencinha aqui em cima aqui, que falta encher da bateria, quem vai carregar essa diferença aí são as turbinas, tá? É o superávit de produção energética das turbinas. E com isso eu resolvo de vez aí as minhas falinhas energéticas na base que estava tendo, né? Eles já estão finalizando ali a segunda parte. Certinho. Está chegando o hidrogênio. Olha lá. Perfeito, ó. Essa tubulação aqui não existe. Agora estamos gastando hidrogênio que nem gente grande, hein? Vou ficar até esperto aí para ver se não vai ter problema. Mas eu acho que não. Vamos lá. Eu acabei abandonando aqui embaixo, mas é por um bom motivo. Eu preciso só disponibilizar aqui a questão da transferência energética, tá? Então eu vou acelerar primeiro esse lado. Essa tubulação aqui, eu vou passar esse hidrogênio. Ele vai sair daqui já na temperatura do vapor, esse hidrogênio. Vou colocar mais um bloco aqui. Porque eu vou trocar esses três blocos aqui agora para alumínio. Bloco de metal e de alumínio. Tem um ovo de dreco aqui dentro. Não faço a mínima ideia por quê, tá? Mas tem um ovo de dreco aqui. Bom, aqui vai sair adiabático, né? Então qual que vai ser o caminho que isso aqui vai tomar? A linha reta, né? É o menor caminho, né? Sendo adiabático, não tem problema. Probe diretão. E aí eu vou criar aqui uma divisão. E automaticamente eu vou dar prioridade para o que vem da fumarola. Eu acho que vai ser o suficiente para manter isso aqui por um bom tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse aqui aqui e vou ligar este aqui aqui. Eu vou criar uma divisão assim. Só que aqui vai ter uma ponte porque a prioridade vai ser com o que vem da fumarola. Então vai ter uma ponte aqui e outra aqui. Eu acho que eu tenho que trocar todos esses tubos para adiabático. Porque isso não vai vir frio até aqui. Aí aqui a gente dá um pliers e aqui também. Não, aqui ainda não, né? Assim, pode sim. Certinho. Esse sai daqui e esse sai daqui. Algum lugar não vai conseguir construir a tubulação. É, na verdade, aqui eu poderia passar direto sim. Porque o pliers vai ocorrer aqui. Eu preciso dar uma saída para esse cloro aqui. Porque senão eu vou me lascar aqui, tá? Se eu quebrar aqui eu corro o risco de tirar a nafta do lugar. Por isso que eu ainda não tirei ali o cabo. Beleza, então aqui eu já tenho um direcionamento de hidrogênio lá de baixo até aqui em cima. Só preciso que eles construam tudo. Esse aqui conecta aqui. Eu posso usar esse mesmo sistema aqui? Posso. E na verdade, posso. Da hora o bloco de alumínio. Pode descer aqui, sim. E conectar essas duas bombas. Essas bombas aqui, elas vão estar automatizadas. Para não ficar puxando à toa. Espera aí que eu fiz de chumbo. Perigoso. Perigoso. Aqui a gente vai trabalhar com... Mas também não tem muito o que fazer, né? Porque se passar de 275 a bomba quebra também. Mas é bom não arriscar. Pode usar o ferro. Tem ferro. Gasta. Certo? Aí agora este bloco sai... Ah, esse aqui não era, na verdade, para colocar ele de alumínio. Esse aqui é o excedente, tá? Tem que colocar esse armazenador aqui para não ter problema com o excedente, ó. Porque aqui, ó. Aqui já está carregado já, ó. Tem uma tonelada de ferro aqui a 300 e pouco. Então se eu não tiver um local onde pôr o excedente, eu posso me lascar muito. Quebra aqui. Aqui vem para cá. Subi no... Eu até poderia trocar esse bloco aqui também, ó. Na verdade, todos esses blocos aqui eu poderia pôr de alumínio sem problema. Só que se eu for mexer nisso aqui agora, vai dar muito trabalho. Porque vai entrar vapor aqui e vai me zoar todinho. Então deixa dizer que tá. Agora eu copio as configurações desse para esse. E faço do outro lado a mesma coisa. Desmonta. Deixa eu já pôr a porta aqui. Porque eu vou ter que começar a entrar nessa área, né? Põe a porta aqui. Puxa esse cabo de energia para cá. Já que está pertinho aqui, já anexa logo. Não precisa ficar colocando turbina separada. Inclusive, eu até tirei a turbina daqui, né? Por esse motivo. Tô achando que a gente tá entrando alguma coisa errada aqui. Que eu tô vendo as coisas dando problema. Ou acabou realmente a água aqui debaixo desse lado. Rapaz, né? Que eu consegui... Consegui tirar todo o excedente de água que tinha aqui. Na verdade, ainda tem esse aqui, né? Deixa eu dar uma vazão aqui. Que ainda tem. Aqui, ó. Tem bastante água para tirar daqui. Se eles entrarem por aqui... Entra aqui. E finaliza abrindo aqui. Aí essas águas vão tudo começar a ser movimentada numa direção só. É, posso tirar aqui. Aqui também. Aí aqui eu faço a mesma coisa. Travo aqui para não passar o vapor para baixo, né? Porque aqui embaixo só vai ter essa condução. Ah, faltou um detalhe, né? Faltou uma placa de condução térmica aqui para reforçar aqui o trabalho. Uma placa de condução térmica de alumínio, é claro. Uma aqui e outra aqui. Prioriza. Eu fiz errado, tá? Essa porta aqui era para estar um bloco para trás. Mas não tem problema. Não tem problema. Tem vácuo do outro lado. Não tem problema. Aqui, toda vez que estiver acima de 500 gramas, pode ligar. Certo? Uma boa área, né? De dispersão. Eu acho que eu tenho que aumentar, tá? Eu acho que é besteira eu fazer isso aqui. Eu vou... Eu vou aumentar. Vou aumentar. É besteira. Tá? Ficar miguelando esse espacinho aqui só por miguelar não faz sentido. Porque é... Ela tem 410 gramas por segundo ela solta. Ela não é uma fumarola fraca, não, viu? É bastante hidrogênio 410 por segundo. Eu nem tinha me tocado ainda. Desce até aqui essa escada. E a gente vai removendo toda essa área aqui. E remove essa área aqui também. Ó. Ó o que eu tô falando aqui, ó. Ficou 400 quilos de ferro aqui, ó. Esse é um perigo. Vamos acelerar aqui essas duas construções. E aí eu já tiro o bloco aqui de volta e coloco aqui de novo. Porque se fica acumulando aqui... Reparem que o ferro, ele tá ali a 1533 graus. Né? A temperatura do ferro ali. O ponto de fusão dele é 1534.9. Então ele tá no limite. Tem 400 quilos aqui parado. Esse vulcão entra em erupção de novo. E ele encosta nesse ferro aqui que já tá... Na... Na... Na berolinha ali pra virar líquido de novo. Pode fazer com que faça um bloco de ferro aqui. E aí estraga todo o meu sistema. Por isso que eu tenho um... Uma armazenagem aqui separado pra botar exatamente esse excedente. Pra quando não tiver espaço aqui. Mas eu expliquei quando eu fiz esse setup, né? Eu acho que... Já pode abrir? Acho que já pode abrir. Vamos abrir. Certinho. Esse bloco agora que sai fora. Esse armazenador vem pra cá. E aí eu copio as configurações desse pra esse. E ele tira esse excedente daqui que o vulcão já vai entrar em erupção. Faltava 70 segundos. Aí, ó. Tira o excedente aí. Aí, pronto. Bem na hora. E aí eu vou ter a condutividade desse vapor vindo... Eu espero que dê certo, tá? Tem esse detalhezinho aí. Pode não dar certo. Já analisa a fumarola. E pode limpar aqui dentro também. Nossa. Aí, na manhinha. Já analisou o artefato? Já, ó. Tá aqui no esquema, ó. Então agora eu posso pôr a pia aqui que agora ela tá dando o máximo de decoração que ela daria. E aí agora, gente. Não tem jeito, né? Pra ver funcionar... Opa. Pra ver funcionar tem que esperar. Poderia ter feito um só pra ela? Poderia. Mas aí eu estaria perdendo aqui a eficiência de já estar com a sala do vapor ao lado. Mas não se preocupem que eu tenho outra aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é mais uma fumarola de hidrogênio. Olha lá. É mais uma fumarola de hidrogênio. Então tá garantido aí. E depois a gente brincar com ela. Por enquanto eu só vou anexar aquela pro meu sistema. Meu panda tá no horário de descanso. Por isso que ele não foi lá analisar ela. Mas eu acho que deve faltar bastante ainda pra ela entrar em erupção. Então tá tranquilo. Só fecha aqui, né, Marcelo? Pra você não ficar perdendo hidrogênio à toa aí. Beleza? Então, finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tá anexado, né? A fumarola. Valeu. Já temos a outra fonte de energia, né, garantida. Então não vai ter mais os picos de eletricidade. Que tava, às vezes, caindo o disjuntor. A gente se vê no próximo episódio. Agora sim. Valeu. Falou. Olha lá. Tá analisando já. Tá analisando já. Tá analisando já.